Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam na paz e com muita saúde. Amiguinhos, vou fazer um bolo de cenoura hoje e resolvi mostrar para vocês a forma na qual eu faço, tá bom? Então, meus amigos, eu vou precisar de três cenouras médias, o que eu faço? Três cenouras médias, quatro ovos, mostrando para vocês, quatro ovos, vou precisar desse copinho aqui, meus amigos, esse copinho aqui, de óleo, dois copinhos desse mesmo, dessa medida aqui de óleo, de farinha de trigo, não sei se eu vou usar tudo, mas eu acho que vou, né? Vou colocando aqui, o fermento e leite. Algumas pessoas não usam leite para fazer essa receita, eu uso, tá? Vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é cortar elas, a cenoura, em rodelas. Vou picar ela em rodelas assim, para facilitar, né, gente, na hora de bater no liquidificador, Às vezes, quando você está com mais tempo, meus amigos, você pode também, é, é, ralar, né? Pode passar ela no ralo. Agora, no momento que eu estou fazendo ao gosto, eu resolvi fazer essa, esse bolo, então, não dá. Bom, terminei. O que que eu faço, pessoal? Eu tenho uma açúcar, lógico, né? Tem uma açúcar, eu coloco, é, geralmente, açúcar é a gosto, mas eu coloco, geralmente, é um copo desse aqui, cheirinho. Um copo desse aqui, ó, cheirinho de açúcar. Então, eu coloco um copo de açúcar, mas açúcar você fica à vontade. Lembrando que açúcar hoje não pode também, né, gente, exagerar. Também já aproveitei, meus amigos, você faz um bolo, o que que você faz? Coloco o forno para esquentar, já está esquentando, unta as assadeiras. Eu untei essas duas porque eu estou pensando que vai, esse tabuleiro aqui, como ele é muito pequenininho, ele pode ser que vai sobrar massa, então, eu já reservei um ali, para caso precise, né? Aí, o açúcar é a gosto. Aí, o que é que eu faço agora? Então, amigos, vou quebrar os ovos, que tem que ser uma a uma, porque pode, né, pode ter alguma surpresa. E aí, não tem jeito, né, gente? Se tiver uma surpresa aqui, já era. Você estraga toda a sua receita, né? Caso você for colocar tudo no mesmo... Colocar os ovos em cima, né, já no olho, tudo. A melhor coisa que você fazer é você colocar uma a uma, né? Aí, eu estou colocando aqui os ovos uma a uma. Caindo, caindo, está esquentinho. Coloquei os ovos. Agora, eu vou colocar o açúcar e o óleo. Aqui, ó. O óleo, um copo. Um copinho de óleo. E um copinho de açúcar. Lembrando que o açúcar é a gosto, meus amigos. O açúcar é a gosto. O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, eu vou bater ele. Por que que eu bato ele primeiro? Por causa do cheiro dos ovos, né? Porque se você não bater bem batidinho, meus amigos, costuma ficar com o cheiro do ovo, né? E aí, é melhor você bater para não dar problema, né? Pronto. Bati. Vou bater agora, meus amigos. Bati bem batidinho. Vou colocar agora a cenoura. A cenoura está tão bonita. Aí, você vê. Aí, meus amigos. Vou colocar o óleo da forma que eu for batendo aqui e já mostro para vocês, tá bom? E aí, para vocês verem como que está bonita, gente. Tá bonita, né? A massa está linda. Então, meus amigos. Vou tirar aqui agora a massa e vou colocar aqui, ó. Vou despejar para vocês verem, tá bom? Pera um pouquinho. Ó, meus amigos. Eu despejo aqui. Eu despejo aqui por quê? Fica mais fácil para misturar a farinha de trigo. Ó. Bati com um pouquinho de leite. Muito bonita a massa amarelinha. Meus amigos. Meu marido pediu para que eu colocasse coco. E realmente fica muito gostoso. Apesar que tem muito pedacinho aqui da cenoura. Mas eu não vou colocar aqui. Esse é o coco em coco flocado. É coco em floco. Então, eu vou colocar porque fica mais gostoso ainda. Eu tenho um coco na geladeira, meus amigos, mas eu não lembrei. Agora que ele veio, ele falou, ah, coloca coco para nós. Aí eu vou colocando um pouquinho, né? Porque não há necessidade de colocar daqui a cem gramas. Colocando a cinquenta. Misturar aqui. E ó. Lembrando, meus amigos, que uma fazeirinha dessa aqui, porque eu ia colocar até a colher. Uma tampinha dessa aqui é a quantidade de uma colher de sopa. Eu aprendi, né? Agora, não precisa mais ficar colocando colher aqui dentro. Vamos lá. Você pode usar a farinha de trigo, pessoal. Vou colocar no meu preso. Essa farinha de trigo que eu estou usando aqui, meus amigos, ela tem fermento. Então, eu não enchi a tampinha, né? Eu não enchi a tampinha porque ela já tem. E eu sou assim, mesmo a farinha de trigo. Eu sou com farinha de trigo, com fermento. Mesmo ela tendo trigo, eu gosto de usar um pouquinho a mais do fermento, né, amigos? Então, aqui já está pronto. Você não pode bater demais, meus amigos, você sabe, né? Porque se bater o fermento, se bater demais, a desanda. Então, o que nós vamos fazer? Usar a forminha. Usar essa forminha. Vou colocar aqui porque, se caso precise, eu vou usar outra. Ó. Mas está lindo, viu? Bom, amigos, eu vou usar isso aqui porque eu levo lá para o meu serviço, né? Para eu e as amigas, né? Vou fazer um pequenininho aqui, ó. Porque na hora de tomar café lá no meu serviço, aí as colegas também, né? Os colegas também gostam. Ó. Aproveitar tudo que não pode... Não podemos desperdiçar nada, né, meus amigos? E é isso aqui, meus amigos. Olha como ficou bonito. Está lindo, amigo. Está muito bonito. A cor está maravilhosa. Eu vou colocar agora no fogo, que já está pré-aquecido. Já tem uns 15 minutos, meu fogo está ligado. Aí eu vou colocar e volto com vocês, mostrando para vocês. Assim que eu estiver todo assadinho, eu mostro para vocês, tá bom? Ó. Meu marido já vai cortar o bolo. Assou, que é uma maravilha. Vai tirar um pedacinho só. Para nós... É... Só para a gente experimentar, gente. Porque agora está na hora de almoço e não dá. Só para mostrar mesmo para vocês como que ele ficou. Olha... Olha isso. Que benção. Põe aqui. Olha isso, meus amigos. Dá uma apertadinha só para o povo ver, porque está fofinho. Ô, glória a Deus. Olha isso, meus amigos. Olha isso aqui para vocês virar. Está vendo? Aí meu marido pegou. Esse aqui, que eu falei com vocês, que também... Que sobrou. Olha que lindo, gente. Olha se ficou bom, marido. Experimenta aí para a gente ver. Pega um pedacinho e experimenta, marido. Ficou bom, marido? Bom. Ó, gente. O marido aprovou, meus amigos. Ó, que delícia, gente. Muito bom. Ficou super fofinho, igual vocês viram. Ó. Filmar aqui mais uma vez. Ele, ó. Fofinho, viu, gente? Ó. Fofinho. Faz aí na sua casa, meus amigos. Você só tem a ganhar, viu? E eu vou ficando por aqui. Desejando a cada um de vocês muita saúde, muita paz. Agradecendo a cada um de vocês. Muito obrigado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha para nós, porque é muito importante. Tá bom, amigos? Então, um abraço. Ficam todos na paz. Obrigada. Música